Oi amiga Salinda, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos cuidar das mãos. Pelo menos a pele e as minhas mãos andam super ressecadas. Com uso de álcool em gel então só falta um rachar. E eu descobri um produtinho maravilhoso que eu já estou usando há 15 dias e eu queria compartilhar com vocês, que é esse aqui ó, Nivea Creme para as Mãos 3 em 1 anti-idade com Q10. Então, dica boa amiga, é dica compartilhada. Então, continua comigo que eu vou contar tudinho sobre ele, tá? Antes de começarmos, já deixa um like pra mim, se inscreva no canal Mara para Mulheres, Mara sou eu, e ativem o sininho que fica do lado do inscreva-se, assim o YouTube manda uma notificação pra você, assim que eu postar o meu próximo vídeo. E também, dica boa é dica compartilhada, né amiga? Então, compartilhe com suas amigas esse vídeo também, tá? Obrigada. Bom, amiga, quem já me conhece aqui do canal sabe que eu sou apaixonada pela Nivea, a qualidade Nivea é inquestionável e eu nunca me decepcionei com nenhum produto da Nivea, então eu compro mesmo. Então, minhas mãos assim de tanto, eu uso esse álcool em gel assim, qualquer saídinha que eu vou, eu, nossa, eu gasto um potinho desse de álcool em gel, sabe? Então, minhas mãos ficam super ressecadas, né? Então, meu outro creme acabou e eu resolvi comprar esse aqui da Nivea, né? Então, eu vou ler aqui pra você, é Nivea, creme pras mãos, 3 em 1, anti-idade, Q10, é, anti-sinais, maciez, pele uniforme, Q10, 75 gramas e eu paguei R$16,80 na farmácia. Então, preço super bom pra ter um produto de qualidade, né? Olha, amiga, ele vem nessa embalagem, né? Uma bisnaguinha de 75 gramas e a fragrância é deliciosa, é de Nivea mesmo, sabe? E segundo aqui a Nivea, ele é de uma textura média, olha. Ele não cai, mas ele é gostoso, sabe? Ele é leve, não é pesado, sabe? E o cheirinho, hum, maravilhoso, nossa, é pra, diz aqui que é pra pele normal, a seca. Hum, ai, maravilhoso, como tudo que a Nivea faz, né? Agora, amiga, eu vou ler aqui no verso da embalagem, segundo a Nivea, o que esse creme 3 em 1, anti-idade, Q10, promete. Então, diz aqui, você quer um creme para as mãos que previnam os primeiros sinais de envelhecimento? E como quero? Novo Nivea 3 em 1, anti-idade, Q10, para uma pele macia e uniforme. Sua fórmula de rápida absorção com Q10, coenzima produzida naturalmente pelo nosso organismo, estimula a renovação celular, reduzindo os sinais, prevenindo o envelhecimento. Então, olha que maravilha, né? Quer dizer, além de hidratar a sua mão, né, ainda previne o envelhecimento. Então, eu adorei esse creme. Agora, amiga, o modo de uso. Aplicar 4 vezes ao dia, sempre que necessário, sobre as mãos limpas e massageie bem. Então, ele é de rápida absorção, você coloca, massageia as mãos e sua mão fica uma delícia, super macia já na hora. Então, principalmente antes de dormir, eu uso, né? Então, além de não ficar super macia, ainda previne o envelhecimento. Agora, amiga, as precauções aqui que a Nivea indica, né? Use externo, não use no rosto. Este produto não é protetor solar. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure orientação médica. Manterem o local seco e arejado ao óbrio da luz e fora do alcance das crianças. Então, ele não é um protetor solar. Então, durante o dia, se você for, assim, sair, pegar sol, você tem que colocar um protetor solar, tá? Eu coloco, coloco ele e depois coloco o protetor solar por cima, tá? Então, eu tô usando ele há 15 dias, eu super indico, eu não vou falar, eu aqui só falo coisas, assim, que eu uso mesmo, né? Produtos que eu uso e que eu aprovo e que eu gosto. Pelo menos que pra mim dá certo e espero que pra você também dê certo, né, amiga? Então, minha mão, mesmo usando álcool em gel, usando esse creminho da Nive aqui, minhas mãos passaram a ficar super macias e também tô feliz, né? Porque previne os sinais de envelhecimento. Então, tô adorando mesmo a pele macia, anti-sinais e pele uniforme, tô adorando. Então, eu indico pra você, tá, amiga? Então, muito obrigada por me acompanhar no vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!